Tá ganhando quanto dos laboratórios pra falar essas neira, hein? Todos que conheço e que fazem uso de babosa estão vivendo muito bem, obrigado! Arruma outro assunto pra criticar, meu irmão. Esse não. Graças a Deus que as pessoas que você conhece estão bem usando babosa, que eles permaneçam bem por toda a vida, que possam usar toda a babosa que querem. A questão é, eu não posso dizer pras outras pessoas que estão um pouco mais preocupadas com a própria saúde e que estão procurando informações verdadeiras, reais, racionais, inteligentes sobre o uso das plantas medicinais que babosa é uma planta nefrotóxica e que ela pode sim causar insuficiência renal e pode sim colocar uma pessoa na hemodiálise. Talvez todas essas pessoas que você conhece, que usam babosa e nunca tiveram problema, são pessoas que tiveram muita sorte ou têm rins muito saudáveis. Mas uma pessoa que já sofre de algum problema dos rins, como por exemplo pedra dos rins, uma pequena insuficiência renal e não tem conhecimento sobre a planta e muitas vezes nem sabem o problema que tem nos rins, se utilizarem a babosa vão acabar tendo insuficiência renal e vão acabar numa hemodiálise. Essa é a diferença entre ser autor da própria saúde e ser qualquer pessoa que usa as plantas de qualquer jeito. Certo? Fica a dica pra você também. E lembre-se, se você nunca teve um problema porque usou babosa, não conhece ninguém que teve um problema porque usou a babosa, você não pode ser irresponsável e indicar pra qualquer pessoa o uso da babosa. Porque essa outra pessoa, você não conhece os rins dela. E se ela tiver problemas renais, infelizmente, você vai ser responsável pela insuficiência renal dela, pela hemodiálise e talvez pelo transplante de rins que ela venha ter que fazer. Então seja responsável, seja inteligente, seja uma pessoa que escuta, mas não interpreta aleatoriamente as coisas. Escute a informação, tente buscar a verdade sobre isso e aí sim coloque o resultado. Vou colocar aqui pra vocês o comentário de um seguidor nosso que teve insuficiência renal por conta da babosa. Esse comentário mostra que as pessoas que estão criticando o vídeo, na verdade, são grandes e responsáveis. Então não seja mais um responsável, seja, na verdade, autor da sua própria saúde. Vamos juntos, as plantas medicinais têm muito mais pra oferecer pra gente. A gente só precisa fazer isso da melhor maneira possível. Eu tô aqui pra facilitar o processo, pra trazer informação e dizer o que dá, o que não dá pra fazer, o que pode, o que não pode fazer. A decisão sobre o que você vai fazer com o seu corpo e com a sua saúde é sua. Agora, se você quer ignorar a verdade sobre a babosa ou sobre qualquer outra planta tóxica e continuar utilizando, decisão sua. Mas a minha parte eu tenho que fazer como eu acredito. Um grande abraço a todos vocês e vamos continuar com os vídeos sobre as plantas medicinais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.